Fala rapaziada beleza Lumei aqui e esse vídeo vai ser de agradecimento a repercussão positiva que deu lá no meu vídeo de top 30 eu não imaginava que fosse dar uma repercussão tão positiva como deu a galera gostou pra caramba do top lá eu tava com medo do pessoal não gostar de achar ruim né ficar meio que entre aspas vangloriana galera que tem muita força mas a comunidade aceitou bem e eu deixei esse vídeo aqui como seria um vídeo de guerra essa daí a guerra que a gente fez no sábado agora mas a gente acabou caindo num campo mano que só tinha aquela aquela galera lá que faz escolta SS tá ligado que a gente saqueia a gente acabou caindo na armadilha aí no no ponto do vigário aí no feito 10 só deu a galera do da escolta SS então tá mais para uma um saque coletivo do que um do que uma guerra tá então eu vou deixar ele passando no fundo enquanto eu faço uns agradecimento aqui do pessoal que curtiu lá que que deu um feedback positivo e o primeiro agradecimento vai ser para o pessoal lá que comentou o pessoal comentou falando aqui que era para mim tirar bazar falou que ficou foda então tipo eu agradeço demais é o pessoal que que deu um comentário lá às vezes comentou alguma coisa que eu pudesse melhorar entendeu aceitei também eu vou voltar trazendo uma um ranking mais atualizado no dia primeiro agora talvez eu vou colocar também um no ranking é a classe de cada de cada jogador então já já tem uma atualização Zinha chegando aí no dia primeiro junto com a força da galera então vai ter a classe de cada um se o cara chama se o cara é lâmina tá ligado vai ter um um negocinho a mais ali vai ter uma fotinha da classe entendeu não vou escrever o nome da classe eu vou botar tipo o ícone zinho da classe do lado para ficar um negócio mais bonitinho mais clean e agradecer também o o genjutsu mano o genjutsu chegou lá botou o pau na mesa falou que o bagulho tava foda a galera abraçou também a o comentário dele lá nossa trouxe muita gente para o canal mano nem sei como agradeceu o o maluco lá eu jamais esperaria fazer um vídeo e o quem junto chegar lá falou que o bagulho tá foda e trouxe a galera para o canal fez até um vídeo comentando sobre o assunto então eu meio que ressuscitei o genjutsu né o genjutsu tava parado aí sem fazer vídeo o último vídeo dele agora foi disso depois de tanto tempo então nossa ajudou para caramba nem tenho como agradecer o moleque lá eu vou agradecer na hora do space time né mano se ele chegar para mim lá no space time falar o lumei entrega aí oxe já do f5 na hora a luta dele não tem como e outro também que eu quero agradecer o capuchão capuchão chegou esses dias lá também meteu o pé na porta falou que o bagulho tá foda que ele vai virar monstrão para poder subir naquele ranking lá então capucho aí brigadão mano sempre curtir seus vídeos aí você você é um monstro aí do do naruto br obrigado mesmo aí por ter aparecido no nos comentários lá se eu pudesse fixar fixar os dois comentários mano fixava se eu pudesse como fixar tipo de todo mundo lá que falou bem que curtiu fixava também mas só pode um então ficou só um só lá fixado então foi mal aí por mim eu botava todo mundo lá no pedestal lá porque vocês são foda demais eu nem sei como que eu vou fazer para agradecer todo mundo mano eu tentei comentar lá agradecendo mas é pouco né porque a galera deu uma uma positividade lá absurda para o vídeo e o outro que eu quero é agradecer também é o sirius x mano eu postei lá no fórum o o meu top 30 mas é eu eu acabei postando errado eu meio que postei o vídeo entendeu lá na parte geral lá tá então eu sei que é contra as regras então aí eu fui lá e arrumei chegou um moderador lá apagou eu achei realmente aceitei eu vi que eu tava errado aí depois eu cheguei lá e coloquei sua foto só a imagem do ranking esse mesmo moderador aí chegou lá e apagou de novo eu tenho tipo história cozinha lá do que aconteceu mas aí o sirius x do nada tipo com todo esse esse ovoroço que tá tendo no fórum lá o cara tá mal ocupado tentando resolver toda a repercussão do top e o cara teve a paciência tipo teve tempo para poder ir lá pegar o meu tópico que tinha sido excluído e fixar no fora entendeu o cara foi tipo eu jamais esperaria isso dele ele com tanta coisa para fazer aí com tanto negro para responder ele em vez de ele excluir meu tópico para ganhar 3k de cupom tá ligado ele preferiu reviver o tópico lá e fixar no fórum então foi demais mano o cara tipo mandou nossa jamais esperaria esse do sirius x cara e o cara realmente e você vê que ele deu uma força absurda para o meu canal só de ter feito isso então brigadão aí o sirius x que por ter fixado meu meu tópico lá no fórum tanto que quem entrar lá no fórum geral lá vai ver que o tópico tá lá bem destacado lá em cima e e é de lá que eu vou partir atualizando ele sempre então sempre que eu for atualizar agora eu vou atualizar lá e vai ter vídeo novo aqui falando que atualizou o que que entrou de novo o que que eu fiz eu fiz e deixei de fazer entendeu então vai ter tudo aqui no vídeo vai ter lá no fórum também eu vou tentar manter os dois atualizados e quanto aos bazar como a galera toda pediu nos comentários aí eu vou ver se eu corto fora os bazar para os honestos subir entendeu capuchão aí eu acho que com certeza vai para uma posição melhor o ganjutsu vai subir também eu vou subir é a galera pegou bastante força eu dei uma eu passei deu uma passada de plano né nos servidores lá para ver se a galera subiu se a galera ficou mais forte e muita gente subiu de força então é muita coisa vai mudar no ranking e a próxima atualização do ranking agora dia primeiro vai ser isso eu vou botar a classe de cada um aí a gente vai ver como que vai ficar se vai ficar legal se o se não vai ficar muito estranho e se o pessoal aceitar bem a gente vai pensando aí no que mais a gente pode pôr no decorrer do top 30 aí quem sabe eu falei que atualizar todo dia primeiro mas quem sabe eu acaba atualizando antes entendeu tipo dia primeiro agora e depois lá podia 15 para não ficar tipo dia primeiro e depois dia primeiro de novo vamos ver que a gente vai decidir aí o pessoal tá aceitando bem o ranking então quem sabe atualização saia mais rápido é aí vocês estão vendo a guerra né mano a gente só pegou nego é as continha que faz saque o as escolta ss que a gente saqueia todo dia mas elas estão sem apoio hoje né mano os apoio tá tudo em outro campo então o cupom tá frio agora no no feito 10 aí galera tudo ganhando cupom a cada luta aí cupom vim pra conta e é isso aí espero que vocês curtam o restante da guerra aí a gente acabou caindo num campo que não tinha ninguém do dos peixe grande lá né não deu uma briga boa essa guerra a gente ganhou mas foi uma vitória assim que a gente esperava mais entendeu eu mesmo queria ter lutado com os cara mais forte mas paciência né a gente vai para o feito 10 esperando pegar uns maluco mais forte mas acaba pegando só os só os meninos tá ligado e só as fake então aí complica um pouco mas é esse vídeo mais para poder agradecer mesmo a guerra vai ficar de fundo só para para não ficar nada para mim não ficar parado na vila falando então brigadão aí a todo mundo que tá gostando do dos vídeos pessoal que tá se inscrevendo a gente ganhou muito inscrito no nos últimos dias nem sei como agradecer mano para mim cada um cada inscrito conta então todo dia que sobe um inscrito ali nossa eu faço a festa fala para todo mundo mesmo tem vergonha não e é assim que tem que ser brigadão aí para vocês que estão assistindo os que vão assistir ainda e o pessoal que vai se inscrever ainda falou para vocês aí abraço